A gente lamenta o resultado, mas feliz pela performance. A gente entrou com a proposta de, no primeiro tempo, estudar um pouco a equipe do esporte, neutralizar as principais jogadas, dentro daquilo que a gente acompanhou nas finais da Copa do Nordeste, principalmente, contra o Fortaleza. E a gente conseguiu, a gente teve um controle de jogo, eles chegaram uma, duas bolas, até pela qualidade da equipe deles. A gente acabou chegando pouco no gol deles também, mas no intervalo a gente fez algumas correções, a gente entendia que poderia subir um pouquinho mais as linhas de marcação, pressionar um pouco mais a saída de bola deles. E fizemos isso durante 15, 20 minutos, criamos boas situações de gols, talvez um capricho maior ali na hora de definir a jogada. Depois, com as mexidas que o treinador fez, eles cresceram bastante no jogo, mas mesmo assim a gente ainda continua tendo as nossas chances. Uma delas, na minha opinião, pênalti claro a nosso favor, que não foi marcado porque, eu não sei, o árbitro, o VAR chamou o árbitro. Espero que não aconteça isso novamente na competição. E no final, um lance um tanto pouco questionável também, uma falta no Wesley, o juiz deixou seguir, aí a gente errou, faltou um pouco de pressão no cruzamento, o Matheus infelizmente errou o tempo de bola, e a gente acabou sofrendo gol. Mas para a estreia, dentro daquilo que a gente imagina de equipe, dentro daquilo que a gente está projetando na competição, chegada de reforços, eu acredito que o Sampaio, se conseguir manter esse padrão aí, vai crescer bastante dentro da competição. É, lamento muito, né? Eu penso que, assim, o Sampaio, por ser o representante do Estado no cenário nacional, está entre os 40 principais clubes do país, eu acho que tinha que ter um pouco mais de carinho com o Sampaio nessas montagens de tabela aí, né? A gente foi, desde quando eu cheguei aqui, não tive tempo de treinar a equipe, a gente só viajando praticamente, recuperando, e agora não vai ser diferente, mas nós temos que mobilizar e nos organizar para ir lá fazer um bom jogo, contra um adversário que cresceu dentro da competição, parabéns, né? O Marcinho, os atletas conseguiram recuperar o clube, tirar do rebaixamento e levar até a decisão, mas a gente espera ir para lá fazer um bom jogo, espero também que a arbitragem possa fazer um bom trabalho lá, me parece que vai ser o Ranilto, porque a gente teve problema nos dois jogos que a gente foi no interior, tanto contra o Tum Tum, quanto no primeiro jogo em Barra do Corda, espero que a gente tenha, seja o mais justo possível, né? Que a melhor equipe possa vencer, jogando de forma, a gente vai procurar fazer um jogo bem organizado, contra essa boa equipe do Cordino, e que a gente possa voltar de lá com um bom resultado. Eu penso que seria o ideal, eu só não entendo por que tomar essa decisão agora, se o Sampaio já estava na final, já poderia estar articulando isso com antecedência, é isso que eu falo, tem que ter uma participação maior do Estado, da federação, do Estado como um todo, com o Sampaio, o Sampaio representa o Maranhão no futebol, no cenário nacional, não adianta agora, faltando seis, cinco, seis dias, tomara que consiga, acho difícil, essas coisas tem que planejar, tem que ter um planejamento com antecedência, se conseguir seria ideal, porque já define o estadual, independente do Sampaio ganhar ou não, eu defino o estadual, a gente fica o foco só na Série B, agora não, nós vamos para a Barra do Corda, viajar oito, nove horas, a estrada não está muito boa, vamos ter que jogar, depois voltar oito, nove horas, para jogar um jogo decisivo contra o Tom Benz, porque todo jogo da Série B, ele é decisivo, e depois não adianta chorar o leite derramado, depois que passar, passou, aí fica todo mundo, ah, o sonho, vamos subir e tal, mas o subir não pode ser só um sonho do Sampaio, tem que ser um sonho do Estado, então todos tem que ter essa mobilização antes, não adianta só na hora do jogo, na hora do jogo não adianta, a gente foi jogar lá em Pernambuco, a gente viu a mobilização de todos, da federação, do esporte, tudo contra a gente, e aqui a gente tem que ter essa mobilização também favorável ao Sampaio, para a gente ir em busca desse sonho, que eu sei que é um sonho de todos, mas é difícil realizar se não tiver essa mobilização de todos. E aí 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 E aí